A gente estava falando agora sobre campanha civilizada, mas a gente também tem visto ataques muito diferentes de outras eleições, num tom pessoal muito alto, inclusive envolveram a sua mulher e alguns deles. O senhor falou outro dia que o presidente Bolsonaro parecia possuído pelo demônio. Estamos num tom muito alto, até em comparação com outras eleições. Queria ouvir do senhor se o presidente Bolsonaro é muito diferente dos candidatos que o senhor já enfrentou antes, e se esse tom está ainda alto, ele tem alguma coisa a ver com o tom religioso de parte das campanhas também. Obrigado. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Não é a primeira campanha que eu participo. E eu jamais envolvi qualquer mulher de presidente em campanha política. Aliás, eu jamais envolvi problemas pessoais de candidatos na minha vida política. Eu não quero saber se o meu adversário, sabe, é católico, é evangélico, se ele cheira ou não cheira, se ele bebe ou não bebe. Eu não quero saber. A minha divergência com ele é sobre as ideias políticas e programáticas dele. É aí que está o debate. O que ele pensa para o Brasil, o que ele pensa e o que eu penso do Brasil. O que ele pensa do povo, o que eu penso do povo. Esse é o debate. Sabe? Esse é o debate. Eu acho que quando você começa a envolver mulher em campanha, é porque você não tem o que falar. Sabe? Porque eu tenho lido alguma coisa nas redes sociais, partindo de quem parte, a gente sempre tem que esperar o pior. Porque daquele mandacaru não nasce flor cheirosa. Sabe? É só coisa ruim. Então, a minha família vive isso há muito tempo. Sabe? A minha família vive isso há muito tempo. Sabe? Todos os meus filhos vivem isso. E eu não vou... Esse é o tipo de coisa que eu não vou responder. Sabe? A minha divergência com ele é de ordem política. É de ordem programática. E é de responsabilidade com o país. O restante não me interessa. Obrigado.